Finalmente chegou o meu cartão de crédito Unique Visa Infinity do Santander, tá galera? Um cartão muito top, vocês podem ver que a embalagem dele vem em uma embalagem super diferenciada, ok? Um acabamento aí bem top, bem da hora galera. E hoje vou juntamente com vocês fazer um box aqui desse cartãozinho, tá? Vou te mostrar também todos os benefícios que esse cartão oferece e também vou te falar como conseguir o upgrade pra ele, tá galera? Mas antes de começarmos, quero pedir teu like nesse vídeo se você gosta do assunto referente a cartões de crédito, empréstimos, cheque especial e muito mais, tá? Então aproveita aqui para deixar seu like e se inscrever em nosso canal de forma totalmente gratuita. E ainda se você não conhece nosso grupo de WhatsApp, vou deixar também na descrição do vídeo o link para você participar e interagir conosco de forma totalmente gratuita, ok? Lá tem vários participantes, um deles pode te ajudar na hora daquela dúvida. E o melhor de tudo é que você não paga nada, galera. Então corre lá, apoia esse vídeo e participe. Fala galera, se vendo na área com vocês para mais um vídeo aqui para o canal. E hoje o vídeo a respeito do unboxing desse cartão Unique Visa Infinity do Santander, que tem vários benefícios exclusivos, tá? Mas atenção galera, quero falar que a anuidade dele não é tão barata, ok? Então agora sem enrolação, é direto ao ponto, vem comigo conferir o unboxing desse cartão. Beleza galera, como eu falei para vocês, ele vem nesse envelope aqui, ó, lacrado, tá? Aqui é o verso do envelope, vou estar abrindo aqui juntamente com vocês. Deixa eu ver aqui galera, para não rasgar a embalagem. Nossa cara, é uma embalagem muito reforçada, viu galera? Muito, é bem produzida aí a embalagem desse cartão, tá? Qualidade aí muito top, muito da hora. Mas enfim galera, puxando aqui, ó, esse lacre, a gente já consegue abrir, né, a embalagem. Aqui nessa capa tem algumas informações. O que seu cartão oferece? Pontos esferas, salas VIPs, descontos de anuidade, aproximou, passou. Aqui tem o QR Code, né, nessa outra parte aqui galera, deixa eu aproximar aqui mais. Abrindo aqui, ó, vocês podem ver que ele me informa como fazer o desbloqueio do cartão, tá? Através dessas informações aqui, ó. E aqui no meio está o conteúdo, né, está o nosso cartão galera, que vem muito bem embalado, tá? Olha só pessoal. Que da hora, né galera? Já aproveitei e pedi aqui um adicional para minha mãe também, né, que ela é correntista aí do Santander. Mano, cartão muito top, tá galera? Como vocês podem ver aqui. Vou estar tirando aqui o meu da embalagem. Tá? Cartão Santander Unique Visa e Fist, tá pessoal? Vocês podem ver aí, um cartão muito top galera, muito da hora, tá? Cartão alta renda mesmo. E aqui no verso tem algumas informações, como o número do cartão, né, o CVV, que é o código de segurança, e etc. Lembrando também que esse cartão já vem com a tecnologia contactless, onde você aproxima e faz o pagamento aí das suas compras, tá? Então, como vocês podem ver aí, um cartão muito bonito, tá galera? Cara de cartão alta renda. O nome Visa vem em destaque aí. E é basicamente esse o cartão Unique Visa Infinite, tá pessoal? Lembrando que quando eu solicitei ele, eu estava com o limite aí, se eu não me engano, de R$7.300, né? Está até na tela para você o print, galera. E agora ele está em torno de R$8.000, tá? Sendo que eu ainda nem fiz o desbloqueio e nem vou fazer, até por conta do limite, não sei como eu quero, tá? Ainda está muito baixo aí, né, para eu estar fazendo o desbloqueio desse cartão. Apenas R$8.000,00 para mim ainda não compensa, ok? Bom, galera, e agora eu vou falar para vocês como eu fiz para estar conseguindo esse cartão aí, alta renda do Santander. Primeiramente, quem acompanha o canal sabe, né, que eu tinha vários cartões de crédito aí do Santander. Principalmente o cartão SX, né galera? Que eu tinha quatro cartões. E aí, como tinha alguns, né, que não estavam aumentando o limite, acabei fazendo o bloqueio, né, de três cartões SX. Acabei ficando apenas com um desses cartões SX. E foi o que eu, na verdade, fiz o upgrade, né, galera? Então, esse cartão, eu sempre utilizava aí todo o limite mensal, né? E pagava a fatura sempre ali no fechamento, ok? Fazia também várias movimentações na conta, como PIX, pagamento de boletos, transferências, depósitos também. Fazia aquela movimentação na conta de forma semanal. Creio que isso foi o que me ajudou a estar conseguindo esse upgrade, né? E também, a atualização de renda, galera, é muito importante, tá? Se você, de repente, trabalha de carteira assinada, é bem interessante você ir ao seu gerente e estar anexando o comprovante de renda, tá? Isso, sem dúvidas, vai te ajudar bastante. Outro detalhe importante é que se você não trabalha de carteira assinada, o outro meio que você tem de estar comprovando sua renda é através da declaração do imposto de renda, que foi o meu caso, né, galera? Anexei ali todos os documentos, né, junto ao meu gerente, e ele fez a atualização da minha renda. Então, essas são algumas dicas aí que eu quero deixar pra vocês antes de você estar fazendo o upgrade do cartão de crédito, ok? Lembrando que a atualização de renda pode estar te ajudando também a conseguir novas linhas de crédito, né? Como financiamento de veículos e também empréstimo pessoal com valor bem legal, tá, galera? Beleza? Então essas são algumas dicas que com certeza podem estar te ajudando a conseguir o upgrade de cartão e também várias linhas de crédito junto ao Banco Santander. E uma dica muito top que eu quero deixar aqui pra vocês é a respeito do gerente da sua agência. De repente aí, se o seu gerente não está colaborando muito com você, você pode estar trocando de agência, né? Como foi o caso aqui de uma inscrita do nosso canal, que fez um vídeo, inclusive, vou deixar na tela final pra você conferir. Ela estava há mais de anos sem receber nenhum aumento de limite na instituição, e logo após ela fazer a troca de agência, né, consegui um outro gerente, ele liberou pra ela um super aumento de limite no cartão de crédito, com mais ou menos uma semana aí de mudança de agência. E ainda ela conseguiu um empréstimo bem top, galera, e um financiamento de veículo aí incrível, tá? Vou deixar esse vídeo aí na tela final pra você conferir como foi que ela conseguiu isso em poucos dias através da mudança de agência. Com certeza, valeu muito a pena pra ela. Bom, galera, e referente ao cartão Unique Visa Infinity do Santander, ele possui uma anuidade que acaba não sendo tão barata, ok? São 12 parcelas de R$83,00, totalizando R$996,00 por ano. Então, se você não utilizar muito, pode sim acabar não compensando pra você esse cartão. Já com o desconto, fica 12 parcelas de R$41,50,00, totalizando R$498,00 por ano. Então, essa é a anuidade aí do cartão Unique Visa Infinity. Inclusive, vou deixar aqui na tela pra vocês conferirem a questão do desconto na anuidade. Ganhe 50% de desconto na anuidade acumulando a partir de R$7.000,00 em compras por fatura, ou investindo a partir de R$30.000,00, né, galera? Que é um investimento muito alto aí, na minha opinião, tá? Cliente dos programas de relacionamento Santander tem mais 50% de desconto na anuidade, né? Então, se você fechar a fatura aí em R$7.000,00 ou tiver investimentos no Santander a partir de R$30.000,00, e fazer parte aí do programa de relacionamento, né, você vai ter 100% de isenção da sua anuidade. Porém, galera, eu acho, assim, muito altos valores, tá? E como eu falei, por ser um cartão alta renda, ele acaba exigindo mais do cliente, né? Então, as missões são maiores. Bom, galera, e agora vou compartilhar com vocês alguns benefícios que esse cartão oferece, tá bom? Então já deixa aí seu like e vem comigo conferir o print aí na tela. O NIC Infinity. O que seu cartão oferece? Ponto Esfera. Ganhe dois pontos Esfera a cada dólar gasto no crédito. Saiba mais em esfera.com.vc. Salas VIP. Você tem duas visitas gratuitas por ano. Há mais de mil salas VIPs. Além de descontos em lojas e restaurantes em diversos países. Baixe o app Visa, iPort, Company e confira. Descontos na anuidade. Redução de 50% ao gastar a partir de R$ 7.000 a cada fatura. Ou manter o saldo mínimo em conta de R$ 30.000 investidos. E clientes correntistas também garantem mais 50% de redução. Aproximou ou passou? Pague por aproximação e tenha mais facilidades na hora de comprar. Com a mesma segurança do chip. Tá aí galera, alguns benefícios exclusivos que esse cartão NIC Visa Infinity te oferece, ok? Se você gostou, deixa aqui abaixo seu like nesse vídeo. E qualquer dúvida, comente também. Assim que eu possivelmente estarei respondendo cada um de vocês. Qualquer dúvida, aproveite para participar do nosso grupo de WhatsApp. E com certeza, um dos nossos participantes pode estar ajudando você a tirar aquela dúvida. Vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.